Ai meu país Nos teus dias os meus olhos Ai meu país Minha terra portuguesa De camões que tu tiveste Pelo ventre da tristeza Todos os dias te canto A condição de ser tua Neste fado, neste pranto Eu curti e ainda canto Descalça por qualquer rua Não sei se te canto ou chore Não sei se te grito um dia Que na força deste canto Rasgo a alma e diga em pranto Que eu por ti ainda morria Ai meu país Que trazes nos olhos fardo Desse rei que não voltou Ao seu povo desejado Na minha boca Trago sempre o teu sabor Por isso te canto e digo Meu Portugal, meu amor Todos os dias te canto A condição de ser tua Neste fado, neste pranto Neste fado, neste pranto Eu curti e ainda canto Descalça por qualquer rua Não sei se te canto ou chore Não sei se te grito um dia Que na força deste canto Rasgo a alma e diga em pranto Que eu por ti ainda morria Não sei se te canto ou chore Não sei se te grito um dia Que na força deste canto Rasgo a alma e diga em pranto Que eu por ti ainda morria O que eu por ti ainda morria